Beat diferenciado faz as mulher dançar Mexer o corpo suado quebra sensualizar Estigando o vagabundo sarraçar em mim Eu já tô no tesão monstro, tô na brisa do verde Ela olha pro DJ e faz sinal que tá bom É o jefinho nego vai estourando a caixa de sal Vou cantar primeiro pra tu pegar a visão Tetezão monstro Tetezão monstro Ela desce tom, ela sobe tom Dando tchauzinho com a bunda faz o tom 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 Ela desce tom, ela sobe tom Dando tchauzinho com a bunda faz o tom 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 Ela desce tom, ela sobe tom Dando tchauzinho com a bunda faz o tom 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 Ela desce tom, ela sobe tom Dando tchauzinho com a bunda faz o tom 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 Esse beat é praba hein pai Diferenciado né moleque É jefinho nego vai Beat diferenciado faz as mulher dançar Mexer o corpo suado quebra sensualizar Mexer o corpo suado quebra sensualizar Mexer o corpo suado quebra sensualizar Vestigando vagabundos a raçar em mim Eu já estou no Tetezão monstro Estou na brisa do verde Ela olha pro DJ e faz sinal que tá bom Ela desce tom, ela sobe tom dando tchauzinho com a bunda faz o tom,tom,tom E ela desce então ela sobe então, dando tchauzinho com a bunda faz o tom,tom,tom Ela desce tom, ela sobe tom, dando tchauzinho com a bunda faz o tom, 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 tom. Ela, ela desce tom, ela sobe tom, dando tchauzinho com a bunda faz o tom, 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 tom. Esse vinte é brabo, hein, pai? Diferenciado, né, moleque? Eu já vi o Nebo Banco. Pega, papai. Eu já vi o Nebo Banco.